Ler um pouquinho, já deve ter que saber, ler um pouquinho sobre a indicação, na fase 2, o rótulo dessa indicação é assim, melhora a sobrevida em torno de 35% da doença, tá? A estudo em fase 3, a gente não sabe nada, e eu, doutora Cari, quem foi no congresso, continuamos sabendo nada, tá? Porque eles não mostraram nenhum dado estatístico mesmo com relação a desconto de história. O que eles mostraram é que continuamos analisando os dados. Essa é a única coisa que eles fizeram. Essa análise dos dados deve terminar em dezembro, provavelmente em janeiro. O que eles mostraram é que alguns estudos em fase 3 mostraram que é uma grava segura, que você pode tomar 300 a 600 miligramas dia, e ele pode se manter estável, e não importa nenhuma toxicidade no organismo. Um estudo em Cambridge, feito nos Estados Unidos, e um estudo no Japão, mostrando a segurança e a tolerabilidade da grava. Os resultados com relação ao despomito peixólico, que é uma grava que atua na mitocôndria, que é a maquinaria de energia da célula, melhorando a tensão hipocondrial, a gente tem que comprovar. A gente tem que observar o estudo em fase 3. Vocês viram aqui que algumas drogas em fase 2 se mostraram perfeitas, aí elas foram passar para a fase 3. E aí a gente acorda da sobrevida, da força, da infuncional, não ser aquilo que a gente esperava. Então é isso que a gente está esperando. A gente está esperando que essa observação vista na fase 2, que é um ganho, uma sobrevida de 35% com relação ao placebo, seja determinante no estudo maior, maior, que é o estudo em fase 3. Próximo. Vou falar para a gente de célula atômica. Aqui não saiu muito bem, mas aqui, esse aqui é o estudo que eu uso de fibrograsso de pele, que é aquela célula IPS, que é a célula que a gente usa de fibrograsso de pele, a gente faz uma indução genética, na verdade, uma indução com fatores de crescimento, que essa célula se transforme em neurônio motor. Então, esse é um futuro, forma terapêutica, para a gente tentar tratar a doença do neurônio motor como ponte de célula embrenada. Será que isso é de célula em desura por pele? Pode passar ao próximo. Na verdade, eles utilizam fatores de crescimento, estimulam essa peripotência das células, mas se transforma em neurônio motor, e a implantação do DNA nesses pacientes. Na verdade, esse estudo é em atos imutantes. Próximo. E esse estudo foi feito por Katsutu Takahashi, esses fibrograsso de pele e a formação dessas colônias mostraram uma positividade muito grande. Pode passar ao próximo. Na verdade, essa indução leva a formação de células, a prógenese neuronal e a transformação em neurônio e células da glia. E a gente observou que essa formação se dá dos três níveis neuronais. Se transforma tanto em astrócitos, como oligodendócitos, como células neuronais. Então, esse fibrograsso de pele, esse trabalho, veio aí para mostrar para a gente que esses neurônios que se derivam do fibrograsso de pele são viáveis para a utilização como neurônios para a transplante de célula franca. Próximo. Mas eu acho que a conclusão é isso aqui mesmo. E assim, a toxicidade e a non-reatividade não é conhecida. Esse trabalho foi feito em atos. O que se promete é que em 2003, na Califórnia, comece um trabalho humano com essas células. Próximo. Na verdade, o estudo das células de atlanta, fase 1, ano passado, começou ano passado com 12 pacientes com gestão de células atlanta e atlanta. Todo mundo escuta falar muito desse trabalho de atlanta, que pacientes estão recebendo estincelos, as células-tronco. Na verdade, a célula-tronco, na verdade, eles estão tentando iniciar pela primeira vez um estudo bem controlado com o uso de célula-tronco derivada das células-tronco, não embrionárias, mas das células-tronco maduras, as estincelos. Eles fazem a injeção, na verdade, com uma lombar, através de uma câmara e fazem um tratamento imunossupressor associado. Eles iniciaram a fase 1 com 12 pacientes. No procedimento, eles fazem a injeção imócuo através do tratamento cirúrgico. Próximo. Quem comanda o estudo é o Glass, e quem financia é a Neurastem, que é uma empresa que curta dessas células, e tem uma associação junto com a empresa de Israel. Próximo. E fizeram controle da implantação dessas células-tronco maduras. O estudo de fase 1, na verdade, ampliou, ampliou-se esse estudo com mais pacientes. Próximo. Pode passar o próximo. E observou, eles acompanham tempo por tempo que o FDA exige esse acompanhamento. E aí, a idade da cirurgia, o tempo de duração da doença pós-cirurgia em anos, aqui tem a doença, o tempo de duração da doença no ato cirúrgico, esse aqui tinha 5 anos de doença, esse aqui tinha 2 anos de doença, totalmente 2 anos de doença, esse aqui tinha 1,3 anos, esse aqui em 1,8 anos, e os meses depois da cirurgia, e aqui alguns meses depois da cirurgia, desse paciente. Próximo. Na verdade, aqui é a escala de alguns pacientes. No sono, ganho, piora, variação da escala, para pior depois da injeção da célula-tronco, melhora. Esse aqui, a escala ficou mais estável, depois teve um declínio, o efeito teve um pouquinho de melhora. Esse, a escala se manteve estável. Esse, a escala funcional, olha, teve um ganho com piora, ganho com piora, ganho com piora. Quer dizer, e esse, por exemplo, é um paciente que só declinou na escala funcional. Próximo. Mais exemplos da escala, por exemplo, esse paciente, um declínio total. Esse paciente se mantém estável. Esse paciente teve um declínio no início, um tempo zero, e depois começou a melhorar a escala funcional. E esse mantém mais estabilidade, e decaindo depois, um tempo depois, de 490 dias, com a infusão. E a capacidade vital forçada, que é a parte respiratória, mostrou um declínio lento, nesses pacientes, e uma estabilidade, nesse outro grupo, e um declínio nesse. Próximo. E aí, a força motora, através da medida do dinamômetro, que mede a força motora, mantém estável com o declínio, em alguns pacientes. Próximo. E aí, eles atenderam também, eles tentaram ver o que deu errado, ou se está funcionando, em planta de celular trancor. Essa paciente, a número 14, na verdade, o estudo começou com 12, e já estão 18 pacientes. Essa paciente do sexo feminino, ela faleceu, em complicações do ato cirúrgico. Próximo. Na verdade, eles foram visualizar, se tinha alguma alteração, com relação ao implante, de movimento neuronal, e parece que tem alguma alteração, na, na modificação das células, com uma, modificação do ambiente neuronal, que é um ambiente neuronal, com uma melhora da população neuronal, do implante das células, no neurônio motor. A funcionalidade deles, é o que é questionado. Na verdade, como é que funciona? Aplica em cima, vamos ver se funciona assim. Clique em cima. Aplica em cima. Aplica em cima. Aplica em cima. A CIDADE NO BRASIL 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 A PRÓXIMO A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL